A gente fala agora sobre um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio que aconteceu no início da manhã em um trecho da rodovia estadual SE 240 próximo ao município de Santo Amaro das Brotas. O condutor, a informação é que o condutor de um dos veículos ficou preso às ferragens e morreu no local. A esposa e o filho dele ficaram gravemente feridos, foram resgatados pelo SAMU e encaminhados a um hospital. A gente chama a atenção dos motoristas porque todo cuidado é pouco. Choveu, a pista está molhada, portanto a atenção deve ser redobrada. A gente tem imagens desse trágico acidente. Infelizmente, é um pai de família, é um trabalhador que morre vítima de acidente de trânsito, infelizmente.